Olha só, você já faz coaching, você já aplica coaching, você já aplica o que nós chamamos de processo de auto-coaching, né? O que é esse processo de auto-coaching? Você, tenho certeza que você que tá aí me assistindo agora, você já se pegou em algum momento da vida, em algum momento da vida, pra não dizer em diversos momentos da sua vida, você já se pegou se questionando, você já se pegou em algum momento questionando as suas próprias certezas, questionando as suas próprias razões, questionando as suas próprias convicções, questionando as suas ações, questionando quem sabe também as suas não-ações, não é? Então se você teve este momento de reflexão e de auto-questionamento, ou seja, questionamento daquilo que você já havia feito ou não havia feito, certamente naquele momento o que você estava fazendo era um processo de coaching. Só que esse é o chamado auto-coaching. Aí você pode pensar assim, mas, então peraí, se eu já faço isso, o que eu tô fazendo aqui nessa aula? Então, eu não tenho nada pra aprender aqui, será que é isso? Então deixa eu te explicar uma coisa. Eu costumo dizer o seguinte, quando nós estamos praticando o processo de auto-coaching, a gente naturalmente vai, o que eu chamo de página 1, né? A gente vai até a página 1, no nosso livro da vida, no nosso livro de competência, no nosso livro de consciência, no nosso livro de capacidade, a gente vai até a página 1. Aí a gente se questiona um pouco mais e a gente consegue ir até a página 2. Aí a gente vira mais algumas páginas e se questiona cada vez mais, é como se nós estivéssemos vasculhando a nossa consciência e a nosso inconsciente, e aí a gente consegue chegar até uma página 3. Então você está fazendo um processo de auto-coaching, você consegue ir até a página 3 desse processo de reflexão, né? Desse processo de desconstrução. E por que a gente vai naturalmente até a página 3? Porque até a página 3 é um tanto quanto confortável para nós, irmos até a página 3. E aí o que acontece? A gente acaba ficando em um processo de reflexão, em um processo de auto-coaching superficial. Quando a gente passa por um processo de aprendizagem em coaching, a gente ganha um ferramental, a gente ganha competência para fazer esse questionamento. Então você não faz mais questionamento por questionar. Você não se faz mais perguntas por fazer. Você não se faz mais perguntas simplesmente porque essas perguntas vieram e você acabou fazendo de uma forma meio empírica. Não. Você faz as perguntas de maneira estratégica. Você faz porque agora você tem competência para te fazer as perguntas de maneira estruturada como um coach. E aí o que acontece? Você naturalmente não vai só até a página 3. Você vai para a página 4, para a página 5, para a página 6 e assim por diante. Isso significa que você está conseguindo se questionar de maneira mais profunda e mais complexa. Sullivan, que nome isso tem além de coaching? Isso tem nome de autoconhecimento. O que é o processo de autoconhecimento? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu trabalho a minha capacidade de entender os meus pensamentos, de entender os meus sentimentos, de entender as minhas emoções, de entender as minhas ações e as minhas não ações, as minhas reações e as minhas não reações, significa que eu estou tendo capacidade de ser o meu próprio coach. Ah, se eu estou tendo a capacidade de ser o meu próprio coach, qual é a tradução da palavra coach? A tradução da palavra coach é treinador. Então o que você está sendo? Exercitando o teu processo de autoconhecimento. Vamos, autoconhecimento. Significa eu fazendo o meu próprio processo de autoconhecimento. Eu estou sendo o meu coach, então eu estou sendo o meu próprio treinador, buscando o meu processo de autoconhecimento. E aí quanto mais eu busco isso, mais eu aprofundo. Quanto mais eu busco isso, mais eu aprofundo. Quanto mais eu aprofundo, mais eu saio da superficialidade. Quanto mais eu saio da superficialidade, mais eu tenho conhecimento sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu gosto, o que eu prefiro, o que eu não prefiro, meus fatores motivacionais, meus paradigmas, minhas crenças limitantes, o que me impede de agir, o que facilita a minha ação, o que efetivamente me move e aquilo que faz a diferença na minha vida. É quando muitas vezes eu começo a entender qual é a minha visão, qual é a minha missão, qual é a minha ambição, qual é o papel que eu preciso desenvolver na minha vida, na sociedade e para com os outros. E a partir desse processo de entendimento, significa que eu estou em um processo de autoconhecimento mais profundo, onde eu sou o meu treinador, onde eu estou sendo o meu próprio coach, fazendo o que eu chamei de autoconhecimento.